Fala galera, beleza? Meu nome é André Bauer e seja muito bem-vindo ao canal. Então pessoal, o vídeo de hoje, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Não sei se dá pra ver na câmera, mas o carro tá bem sujo, bem sujo mesmo. Aqui atrás, olha aqui ó, deixa eu mostrar aqui. Tá sujão, vou aproveitar então, dar uma lavada nele. E eu quero testar também um produto que eu comprei, que disseram que é muito bom pra lavar com a champuseira. Vamos ver então se esse produto realmente funciona. Deixa eu mostrar aqui pra vocês qual que é o produto. Esse aqui ó. Eu vi bastante comentário na internet, diz que é bem bom. Então eu vou testar, eu tenho uma champuseira ali. Vamos ver então se realmente funciona. Então primeiro vamos jogar uma água aqui nele. Que tá muito sujo, olha só. As rodas, tá todo sujo. Então deu pau aqui no meu, no lava jato, na ponteira. Então vou molhar o carro só. Pra depois eu ter a espuma eu vou conseguir jogar. Dá uma olhada nele aqui pra poder tirar um pouco da sujeira. Então, eu vou colocar 50ml, que é o que eu vejo no pessoal falando no YouTube que tem que ser. 50ml, vou dar uma mexida aqui. Que são 50ml desse produto pra cada 800ml. Esse frasquinho aqui tem 800ml. E eu vou colocar 50ml, que é esse potinho aqui. Encher bem ele. Vamos ver se realmente faz a espuma que diz que faz. Vou pôr aqui. O cheiro é bom, tem um cheirinho de uva. Vamos tampar aqui agora então. Vamos dar uma... Uma mexida. Vamos ver então. Vamos ver agora então. Vamos lá para esse vídeo. Vamos lá para esse vídeo. Vamos lá para esse vídeo. Vamos lá. Música Agora esperar um pouco a espuma, tirar um pouco da sujeira, porque ele está bem sujo. Aí eu vou passar a esponja nele, na verdade é uma espuma, aí eu vou esfregar, que é a parte da esfregação, esperar um pouco. Música 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 Agora está um pouquinho melhor. Vamos dar uma volta então, para dar uma secada nele. Vamos dar uma secadinha nele agora, dar uma volta, para secar mais rápido. Música 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 Isso aí então, agora o carro parece que ficou um pouco melhor, deixa eu mostrar aqui ele para vocês, agora sim, está apresentável, bem limpinho. Então pessoal, quanto ao shampoo esse da Avon, não sei, eu acho que talvez eu tinha que ter posto um pouco mais, porque a espuma ficou meio, não ficou muito assim como realmente eu queria que ficasse, sabe, que fica tipo um chantilly assim, ela ficou meio fraca, talvez se tivesse colocado o dobro, talvez se colocasse 100ml para os 800ml da garrafinha, talvez tivesse ficado melhor. Tá bom pessoal, então esse foi o vídeo, só lavando o carro, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, se vocês não são inscritos, por favor, se inscrevam no canal, assim vão estar me motivando a trazer mais conteúdo para vocês. Estou começando agora pessoal, então desculpa qualquer coisa, tá bom? Valeu, muito obrigado, até a próxima, fui!